Choveu no Nordeste, tá chovendo no céu, e eu quero cantar uma música para as mulheres que só pensam naquilo noite de dia. Luiz Gonçalves, o rei do Marano, eu se mandei! Andando com o chão, a música que se mandei! A música que se mandei, a música que se mandei! A música que se mandei, a música que se mandei! Dois, não, wow! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?